A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão Um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas da atualidade com base na doutrina espírita Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Moisés Santos E esse é o programa Mediunidade e Obsessão Fechando o ciclo do período de mais um ano de nossas existências Enquanto estamos aqui passageiramente como espíritos encarnados Buscando os recursos restabelecedores das nossas vidas E encontrando nas possibilidades do entendimento da mediunidade Das leis que regem o mundo espiritual As nossas conexões A busca pelo sentido de nossas vidas Nós chegamos ao ponto De fazermos aquela reavaliação De levantarmos novos projetos Estipular recursos Nos animarmos Para permanecermos na obra do bem Para estabelecermos sempre Para as nossas vidas O concurso natural da saúde e do espírito Do entendimento dos valores Do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo E sempre nesses momentos de final de ano Nós acabamos por nos permitir Aquelas supostas condições de superstição De crendices De qual a roupa que eu vou usar Qual a cor da roupa Será que os espíritos também têm Cor para apresentar Em seus corpos Fluidoterápicos Naturais Em função da sua saúde espiritual Será que essa vontade de usar roupa de determinada cor Está relacionado A essa condição De valores do espírito Esclarecendo o conceito Os fluidos espirituais Que constituem um dos estados Do fluido cósmico universal São a bem dizer A atmosfera dos seres espirituais O elemento de onde eles tiram Os materiais sobre o que operam O meio onde ocorrem os fenômenos especiais Perceptíveis da visão E a audição do espírito Mas que escapam aos sentidos carnais Impressionáveis somente à matéria tangível O meio onde se forma a luz peculiar Ao mundo espiritual Diferente pela causa e pelos efeitos Da luz ordinária Finalmente o veículo do pensamento É como o ar Que é como o veículo para o som Os espíritos atuam Sobre os fluidos espirituais Não os manipulando Como os homens manipulam Substâncias E gases E matéria Mas empregando o pensamento E a vontade Para os espíritos O pensamento e a vontade São o que é a mão para o homem Pelo pensamento Eles imprimem àqueles fluidos Tal ou qual direção Os aglomeram Combinam Ou dispersam Organizam com eles conjuntos Que apresentam uma aparência Uma forma Uma coloração Determinada Mandam-lhe as propriedades Como um químico Muda os gases Ou de outros corpos Combinando-os Segundo certas leis É a grande oficina Ou laboratório Da vida espiritual Então é assim Meu caro ouvinte Que cada um De nós Espíritos Vamos apresentar Uma coloração Da irradiação Das nossas Condições naturais De vida Das nossas escolhas Dos nossos interesses É a aura Estabelecendo irradiação A partir do corpo espiritual Que envolve o perispírito Associada à matéria mental Determinando uma coloração Então quanto mais evoluído Quanto mais desprendido É o espírito Da matéria Mais as colorações Determinantes Vão tender sim Para o branco Para o azulado Para o rubi E é assim que intuitivamente Nós Pensamos em usar Aquela roupa adequada No final de ano Para entrarmos bem O próximo ano Que surge Essa explicação Meu caro ouvinte Está em A Gênese Capítulo 14 Os fluidos Parágrafos 13 E 14 E também O apóstolo Paulo No versículo 44 Capítulo 15 De sua primeira epístola Aos corintos Asseverou o convincente Semeia-se O corpo físico E o corpo espiritual Como veículos da mente Em sua peregrinação Ascensional para Deus É para a semelhante verdade Que os benfeitores espirituais Nos convidam a atenção Afim de que por nossa conduta reta de hoje Possamos encontrar felicidade Pura e sublime Ao sol de um amanhã Então veja que essas condições Das escolhas Da roupa que vamos usar Daqueles passos Que devem ser dados Ou não Dos pulinhos Sobre A água do mar Das ondas Acender ou não Uma vela Permanecer ou não Em determinada condição Tudo isso São crendices São estruturas Que nós buscamos Ainda pela nossa Insegurança espiritual Pela falta do entendimento Dos valores do espírito Porque o que vai valer mesmo Para cada um de nós É a exteriorização Da nossa irradiação peculiar Natural De pessoa Do que desejamos oferecer Para o outro De quem desejamos ser Para conosco mesmo Das conquistas que buscamos Quanto mais evoluído For o espírito Maior será o seu poder De radiação Foi o que Kardec Perguntou No livro dos espíritos Os espíritos Têm uma forma Determinada Limitada E constante E os espíritos Superiores responderam Aos vossos olhos Não Aos nossos Sim Eles são Se eu quiser Uma flama Um clarão Ou uma centelha etérea E Kardec Pergunta Na oitenta e oito Ponto a Esta flama Ou centelha Tem alguma cor E os espíritos Respondem Para vós Ela varia Do escuro Ao brilho Do rubi De acordo Com a menor Ou maior Pureza Do espírito Então para Aqueles que apresentam A mediunidade Da vidência Quando se recebe A presença Se constata A presença De um amigo espiritual Irradiando luz Ele vai apresentar Essas colorações Intensas Dos brilhos Azulados Do verde Do rubi E que vai trazer Um sentimento De segurança Para cada um de nós Porque é o amor Irradiando As propriedades Naturais Daquele que alcançou A vontade De servir A vontade De amar A vontade De ser útil De se preocupar Com o outro Aí se encontram Os recursos naturais Da felicidade A ocupação Do bem Enquanto que Aquela aparência Mais densa Escura E as vezes De condição Vistosa Da emanação De fluidos Deletérios Vão nos trazer Repercussões Desagradáveis Causando Aquela apontada No peito Aquela indisposição Na cabeça Aquela tontura É a presença De um irmão Necessitado Como nós Que vem apresentar A sua aparência Assim Escura Então daí A nossa Tendência De queremos Visualizar O próprio corpo Na aparência Do branco Mas não é a roupa Que vai determinar Isso né Meu caro ouvinte É o nosso coração Então como Comenta Galã Kardec Representam-se Ordinariamente Os gênios Com uma flama Ou uma estrela Na fronte Essa é uma Alegoria Que lembra A natureza Essencial Dos espíritos Colocando-na No alto Da cabeça Por ser ali Que se encontra A sede Da inteligência Então essas Representações Também De figuras Que se coloca Essa estrela Na fronte Na parte Superior Da cabeça Da personalidade É essa alegoria Que nós Justificamos Pela irradiação Do espírito Nós também Podemos irradiar Luz Quando nós Assim nos propomos A obra do bem Ao desinteresse Pessoal A sinceridade No propósito De realizar Os valores Da ética Cristã Da moral Do evangelho Doando-nos Apresentando Para cada um Dos nossos momentos Aquela Qualificação Do livre-arbítrio Por causa Do evangelho Então Ao final Desse ano Em que Um novo Se desponta Vamos entender Que o tempo É essa magia Que foi criada Pelo homem Como referencial Mas que na verdade Representam Apenas a condição De contextualização Das nossas vidas No referencial Necessário Então serve De estímulo Para nós Recomeçarmos Reiniciarmos Os valores Então vamos Nos reunir Com os amigos Não vamos Nos exceder Não vamos tirar Da consciência A condição Dos valores Espirituais Das nossas vidas Porque sem Sem esse concurso Nós não Teremos Mais a consciência Para nos Mantermos Com saúde Mas Essa conversa Vai continuar No próximo bloco Meu caro ouvinte Participe do programa Mediunidade e obsessão Enviando sua sugestão Ou pergunta Para o e-mail MEO Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Aos cuidados De Moisés Santos A Rádio Rio de Janeiro Está apresentando Mediunidade e obsessão Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes Voltamos agora Para o segundo bloco Analisando hoje As nossas perspectivas Para o novo ano Que surge Então ficamos Sempre pensando Naquelas propostas De como será O futuro O que vai acontecer Quais são as perspectivas E Allan Kardec Também previu isto Porque Nós podemos Questionar Será que nós Podemos fazer Perguntas Podem os espíritos Predizer O futuro A tanta curiosidade De todos nós Acerca do futuro Mas nós Deixamos de viver Tantas vezes O presente Para ficarmos Nessa proposta De amplitude Das consequências E acabamos Desenvolvendo Muita ansiedade Então Allan Kardec Também explicou Tal é a pergunta Que não Escapa A todo Novato Diremos Apenas Uma palavra A providência Foi sábia Ao ocultar O futuro Que tormentos Nos são Poupados Por sua Ignorância Sem contar Que se o conhecêssemos Nós Abandonaríamos Cegamente O nosso destino Abdicando De qualquer Iniciativa Os próprios espíritos Não o conhecem Se não em proporção De sua elevação E por isso Os espíritos inferiores Que sofrem Julgam Sofrer sempre Quando o sabem Não o devem Revelar Entretanto Por vezes Podem levantar A ponta Do véu Que o cobre Mas então O fazem Espontaneamente Por considerá-la Útil Nunca O nosso pedido Dar-se o mesmo Como o nosso passado Insistir Nesse ponto Como sobre Outros Quando eles Se recusam A responder É tornar-se Joguete Dos mistificadores Então é assim Não é meu caro ouvinte Quantas vezes Nós nos predispomos A buscar Respostas A encontrar Pessoas Que se dispõem A estabelecer Contato Com os espíritos Para poder saber Se é possível Desvendar Consequências A nosso respeito Então Quando é algo útil Quando é algo Que nós precisamos Nos fortalecer Deus se antecipa E nos fortalece Para que diante De adversidades E consequências Naturais Nós possamos Tirar o proveito Justo Daquela oportunidade De provação Mas quando é Da nossa curiosidade Quando nós buscamos O intercâmbio espiritual Para fazer Perguntas Sobre o futuro Nós ficamos A mercê Dessas intervenções De mistificadores Foi o que Kardec Fez Com Perguntas Sobre o futuro Lá no livro Dos médiuns Se o homem Se o homem conhecesse Temos 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 Dito A todo momento Então veja Que quando nós Buscamos Essa curiosidade Essa vontade De estabelecer A comunicação espiritual Para sabermos Do futuro Nós acabamos Sendo enganados Não é certo Entretanto Que às vezes Alguns acontecimentos Futuros São anunciados Espontaneamente E com verdade Pelos espíritos Pode-se dar Que o espírito Preveja Coisas Que julgue Convenientemente Revelar O que ele tem Por missão Tornar conhecidas Porém Nesse terreno Ainda são Mais de temer Os espíritos Enganadores Que se divertem Em fazer Previsões Só o conjunto Das circunstâncias Permite-se verificar Que o grau De confiança Que elas merecem Então quantas Publicações Nós vemos Em revistas Quantas pessoas Se dispõem A afirmar Que conhecem O futuro Dessa personalidade Famosa Ou daquele Homem Público Ou da condição De um grupo Ou de um país Então todas Essas conjecturas Elas se valem Por aproveitamento Dos mistificadores Que querem Tirar proveito Da nossa Curiosidade Da nossa Infantilidade Em querer saber Desse futuro E Kardec Continua perguntando De que gêneros São as previsões De que mais Se deve Desconfiar E os espíritos Respondem Meu caro ouvinte Todas as que Não tiverem Um fim De utilidade Geral As predições Pessoais Podem Quase sempre Ser consideradas Apócrifas Ou seja Falsas Sem um fundamento Sem uma condição Estipulada De valores Que a gente Possa estabelecer Como recurso E também Muitos de nós Acabam buscando Aquela Condição De usar Um pingente Usar Um objeto Segurar Um amuleto Buscar Num poder Oculto Aquela Oportunidade De garantia Da sorte Mas Kardec Também perguntou Isso aos espíritos Pode um homem Se estabelecer Como crença No poder De certas pessoas Teriam Para buscar Em enfeitiçar Em estabelecer Recursos Como fórmulas Práticas Mediante As pessoas Possam utilizar Como concurso Dos espíritos E os espíritos Respondem O efeito De torná-las Ridículas Sempre se Procede Às vezes Da boa-fé No caso Contrário São tratantes Que merecem A oportunidade De resgate Todas as Fórmulas Estabelecidas Como recurso De apresentação Exterior São mera Charlatania Não há Palavra Sacramental Nenhuma Nenhum Sinal Cabalístico Nem talismã Que tenha Qualquer ação Sobre os espíritos E nem Em nossas vidas Meu caro ouvinte Porquanto Estes só são Atraídos Pelo pensamento E não Pelas coisas Materiais Então Não vamos Nos prender A esses Sofismas A essas Ideias Falsas A essas Condições Desvalorosas Que acabam Trazendo Para cada um De nós Uma condição De prejuízo De contato Com a matéria E chegou o momento Meu caro ouvinte De falar Ao seu coração Mensagem Ao coração Carta De ano novo Ano novo É também A renovação De nossa oportunidade De aprender Trabalhar E servir O tempo Como paternal Amigo Como se Reencarna No corpo Do calendário Descerrando Nos horizontes Mais claros Para necessária Ascensão Lembra-te De que o ano Em retorno É novo Dia A convocar-te Para a execução De velhas promessas Que ainda não Tiveste a coragem De cumprir Se tens Algum inimigo Faze das horas Renascer-te O caminho Da reconciliação Se foste Ofendido Perdoa Afim de que o amor Te clareie A estrada Para a frente Se desencantaste Em demasia Volve ao arado De tuas obrigações E planta o bem Com destemor Para a colheita Do porvir Se a tristeza Te requisita Esquece-a E procura A alegria serena Da consciência Feliz No dever Bem cumprido Ano novo No novo dia Sorri Para os que te feriram E busca harmonia Com aqueles que te não Entenderam até agora Recorda Recorda Que há mais ignorância Que maldade Em torno do teu destino Não maldigas Não maldigas Nem condenes Auxilia Auxilia a acender Alguma luz Para quem passa Para quem passa Ao nosso lado Paciente Paciente e bondoso Repete-nos De hora a hora Ama Ama e auxilia Auxilia sempre Ajuda aos outros Amparando a ti mesmo Porque se o dia Volta amanhã Eu estou contigo Esperando Pela doce alegria Da porta aberta De teu coração Emmanuel Queridos ouvintes Do livro Vida E Caminho Psicografia De Francisco Cândido Xavier Para todos Os nossos corações Que possamos Nos fortalecer Sempre Nessa proposta De doação De luz Adquirindo A paz Legítima De espírito Na consciência Tranquila Do dever Cumprido Na posse Do necessário Sem os excessos Não nos permitamos A ausência De consciência Embriagando-nos Causando anestesia Para o corpo Para que não venhamos A ter consequências Graves De perdas De decepções De momentos difíceis De consequências Às vezes por desatinos Que cometemos Façamos da nossa passagem De ano novo Uma alegria Uma prece Uma luz Em nossos corações Com a presença Do mestre Jesus Para sempre Em nossas vidas Muita paz Querido ouvinte Um feliz ano novo E até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Mediunidade E Obsessão Bw Deus E E Muita paz E aí